Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Da de lança e maconha segurando Vai na vía, safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Vem detenção pro bagulho é doidão Trava essa puta rica no safada Senta malvada, giga malvada Trava na ponta da pinga na parda Vai acertando meu palhaço Vai acertando meu palhaço Vai acertar uma palhaça, vai acertar uma palhaça Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Condenação perfeita, sete cerveja de maconha A minha viciou, tá tudo curtindo a onda Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Condenação perfeita, sete cerveja de maconha A minha viciou, tá tudo curtindo a onda Só sou cadena, você tá dando a viagem Só sou cadiana, você tá daí Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É DJ Holanda Ima de piranha